A CIDADE NO BRASIL 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 um dois três e ah não meu deus mano não verde não é amarelo cítricos que é verde porque foi o único que foi aprovado e todos os seus amigos gostaram o bruno todo mundo ficou doido eu falei para o bruno pro ilhi tiago teve muitos amigos próximos falou vocês estão na minha lista negra viu vocês eu vou matar cada um de vocês não tinha outra cor para você escolher não o carro é lindo mas tá ótimo parabéns é lindo é alto é completo ar-condicionado hidroelétrico que bom meu filho graças a deus e assim praticamente sobre a coisa que vai com você depois mas é o momento de curtir e te mostrar porque eu não sei não eu quero dar carro de pau agora mas o barco foi comigo buscar só ele viu a minha reação lá só ele viu a minha reação lá logo de pegar eu poderia muito bem vir dirigindo mas eu nem consegui de tão feliz que eu tava de tão tremendo igual uma vara verde porque todo mundo lá os vendedores me ajudou assim foi uma coisa assim foi o meu sonho meu sonho eu realizei eu tô feliz e apaixonada assim pelo que eu tenho pela minha família por mais essa conquista porque eu muito mesmo e é perfeito parabéns amor de verdade foi assim pelas minhas costas e a cor eu não aprovei né mas tá ótimo mora vai quer logo aprender de rio calma que eu vou abrir a porta pra você vai lá na ah não detalhe vai lá na azul cobrar a roda da minha mala detalhe uma cadeirinha aqui ah que bonitinha já tem a cadeirinha do Luan já amei com ele cortei cabelo tudo que eu tava fazendo amor era nesse carro com ele tudo rapaz eu sem imaginar de nada tá vendo e graça pra deu parede tudo menos um vídeo mas é desse ano aí é 2014 é o que é esse no carro eu também esse bagageiro é perfeito é perfeito eu levei o marco porque o marco gente entende Então assim, o Marco ficou doido também. Você tem que passar uma tinta nele não, Marco? Rapidinho. É o Olu Vivaço. É o Olu Vivaço que faz. Três batidas, logo no vídeo, a barreira só uma. Vou abrir a porta pra minha mulher. Eu tinha um sonho de buscar ela no aeroporto, de levar ela de carro, porque de moto ela chegava com a perna assim. Era uma hora e meia de viagem. Toda trabalhada no salto, belíssima. Uma hora e meia de moto, gente, ela vinha pra cá, mas ela vinha, porque ela é guerreira, entendeu? Eu falei, amor, vou comprar um carro e você vai acabar com esse sofrimento de moto. Comprei, tá aqui, ó. Meu Fiat Uno Vivaço. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, dessa surpresa que eu fiz, ninguém sabia, a galera do canal não sabia, tá aqui o meu sonho, gente. Eu realizei o meu sonho. Realizei, estou feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha os dentes, eu estou mostrando os dentes. Os dentes? Ah, é, a cara fez um procedimento nos dentes. Olha que linda. Olha os dentes. É isso aí, gente. Obrigado, dá um like no vídeo, se você gostou do que eu fiz aqui, essa homenagemzinha no aeroporto pra ela, foi com muito amor, entendeu? Não contei pra ninguém, queria dividir com todo mundo, tá bom? Então é isso aí, tamo junto. Redtech de Nil Gonçalves sempre. Segue o vídeo.